Eu não vou dizer, sou eu! F***ing BULLSHIT Ei, mano, isso não é f***ing BULLSHIT, isso é eu, mano Se você não gosta, mano, você vai para a inferno Você vai para a inferno, você vai para a inferno Você vai para a inferno, mano Porque eu realmente não quero saber o que você pensa sobre mim Porque eu realmente sei que eu sou o melhor Eu realmente sei que eu sou o f***ing One E você, mano, shut up, f*** up, give up Let's say, just give it up E aí, brother? Legal Como é que é? Tudo bem O que que tu achou aí, Shabush? Achei do Shabush E o que que a rapaziada aí da parteia achou? A rapaziada da parteia está delirando Aqui que é bis, não vai ter bis não Quer bis? Pode ter, depende do que que a rapaziada quer ouvir Ei, Shabush Ei, Edu Como é que é? Fale Não me mande flores Hein? Não me mande flores O que que tu quer? Não me mande flores De novo? De novo Não me mande flores de novo, o Jimmy quer Eu canto contigo Tá, tu vem aqui cantar comigo? Vou Os ouvintes estão te ouvindo agora? Não, estão, estão me ouvindo Hã? Estão me ouvindo Estão te ouvindo? Sim Eles apoiam pra subir então Claro Então, olha aqui Toda a rapaziada que está subindo ao palco de novo Vamos tocar Vamos lá tocar Olha aqui rapaziada Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Vocês sabiam que nosso amigo Jimmy Jones está aqui transmitindo diretamente esse show para o rádio? E que ele é o próximo convidado, nós vamos tocar duas músicas A primeira se chama I Am In a Universe E a próxima é Não Me mande Flores E Jimmy Jones está convidado para subir ao palco para cantar Não Mãe Mãe Flores Tchau.